E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Educação Física da Gente. Eu sou o professor Haroldo Figueiredo. E eu sou Miuli Santos. Somos do curso de Licenciatura de Educação Física do CAV, o FPE, e estaremos com você no programa de hoje. O canal Educação Física da Gente faz parte de um projeto de extensão e foi criado pensando principalmente em você que é estudante de Educação Física, você que é professor de Educação Física do Ensino Básico e em você que é estudante do Ensino Básico. E falando em Educação Física, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que as crianças da sua casa têm conseguido brincar durante a pandemia? E como será que as famílias têm conseguido se servir para garantir os momentos de jogos e brincadeiras para suas crianças no momento atual? Esse é o primeiro vídeo do nosso canal e vamos aprender um pouco mais sobre tudo isso. Mas primeiro, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo, deixe o seu like, comente e compartilhe com todos os seus amigos. Agora sim, se liga no canal Educação Física da Gente. Produção, solta a vinheta! Depois do surgimento do novo coronavírus em 2019 na China, o mundo vem passando por grandes mudanças. No Brasil, o primeiro caso foi confirmado no final de fevereiro de 2020. Já no estado de Pernambuco, os dois primeiros casos foram confirmados em março de 2020. Uma das principais mudanças de comportamento por ficar em casa tem sido uma orientação divulgada diariamente nas mídias. Além dela, o isolamento social, usar álcool em gel e máscara ao sair de casa, trabalho home office, reuniões de trabalho por videoconferência, aulas virtuais. E essas mudanças têm feito parte da rotina diária de muitos pernambucanos. No meio de tanta coisa, não podemos esquecer das nossas crianças e devemos proporcionar atividades lúdicas dentro de casa. Dos espaços que são possíveis de serem realizados, na forma de jogos e brincadeiras. E sobre a temática jogos e brincadeiras, o que vocês acham de conhecermos as ideias de alguns estudiosos da área? Confere comigo no quadro Por Dentro do Assunto. Alguém pode estar pensando, ué, mas jogo e brincadeira não são a mesma coisa? E aí, você sabe dizer qual a diferença? Bem, na prática eles até que são bem parecidos. Correr, se divertir, combinar o que vai ser feito, enfim. Mas nos aspectos conceituais, eles também possuem elementos que os diferenciam. Sobre o conceito de jogo, ele se refere a um sistema de regras que indica o que é permitido e o que é proibido, conforme nos diz Gilles Bruguet, professor de ciências da educação da Universidade Paris XIII. Também sobre os jogos, o historiador Rondé, Johan Hesemann, acresenta que é uma atividade que não gera lucro, sendo praticado em um espaço e tempo próprios e limitados. Por sua vez, o sociólogo francês Roger Callois nos diz que o jogo pode se manifestar em quatro formas. Agon, jogos competitivos com situações iguais e ideais para todos. Alea, não depende de habilidades físicas e sim de sorte. Mimicre, jogos de faz de conta assumindo personagens. E links, jogos que buscam a excitação quebrando padrões de estabilidade do corpo humano. Interessante, não é mesmo? Mas com relação ao conceito de brincadeira. Bom, sobre isso, no espaço das brincadeiras, os objetos podem ser transformados e as regras podem ser criadas, conforme as circunstâncias, no decorrer das atividades, sobretudo, sem perder de vista a vontade e o prazer de brincar. Muitas dessas modificações estão relacionadas ao importante papel da imaginação da criança. Nesse sentido, apesar de não usar o termo brincadeira, o psicólogo russo Levi Vygotsky defende que a imaginação é o elemento central da atividade e as regras subordinadas a ela. Exemplo, as dramatizações. Falando sobre a importância da brincadeira, A pedagoga brasileira Tsuka Kishimoto, que é professora da Faculdade de Educação da USP, ela nos diz que essa atividade dá à criança o poder da tomada de decisão, de expressar sentimentos e valores, de conhecer a si, ao outro e ao mundo, de expressar diferentes linguagens, de solucionar problemas, bem como expressar a criatividade. Nossa, quanta informação legal, não acham? Mas o nosso vídeo de hoje não para por aqui. A equipe do canal Educação Física da gente conversou por telefone com algumas famílias pernambucanas para saber o que elas têm feito para garantir os momentos de jogos e brincadeiras de suas crianças nessa fase de isolamento social. Vamos ver isso no quadro Bate-papo da gente. Inicialmente, queremos deixar claro que os integrantes da nossa equipe fizeram contato com algumas pessoas apenas pelo celular. Nesse caso, conseguimos conversar com 12 famílias. Todas responderam que residem em área urbana. Foram 5 de Jabuatão de Guararapes, 3 do Recife, 1 de Moreno, 1 de Amaragi, 1 de Paulista e 1 de Primavera. Iniciamos perguntando quantas crianças residiam na casa. 4 famílias falaram que tinham 2 crianças residindo na casa. Já 8 famílias responderam que só havia uma criança residindo na casa. Perguntamos também quais as idades das crianças. E nas respostas, percebemos que na faixa etária variou entre 2 e 11 anos. Identificamos que entre as famílias consultadas, haviam 4 crianças entre 0 e 5 anos. Outras 8 crianças entre 9 e 6 anos. E ainda 4 crianças entre 10 e 11 anos. Na parte prática, foi perguntado quais eram os tipos de jogos e brincadeiras que as crianças têm lidenciado em suas casas nesse período de isolamento social que é decorrente ao Covid-19. As respostas foram bem diversificadas. Amarelinha, Uno, jogos de telefone, skate, entre outras. Uma das respostas que chamou a atenção quando uma das famílias relatou que pela limitação do espaço interno da residência, a criança estava brincando de escalada pela mobília. Ou seja, o elemento criatividade somada à necessidade de brincar da criança e ao tipo de espaço físico que ela tem disponível pode gerar situações de atividades com diferentes graus de dificuldades e até mesmo de perigo. Organizamos essas respostas em 5 categorias de jogos e brincadeiras. Observamos que as 24 atividades citadas foram distribuídas da seguinte maneira. 10 do tipo tradicional, 9 do tipo eletrônico, 4 do tipo tabuleiro, nenhum do tipo cantado e 1 do tipo que foi criada da necessidade da ocasião. A princípio, para essa amostra coletada, imaginávamos encontrar um cenário com predominância dos jogos eletrônicos. Ou seja, celulares, tablets, computadores e videogames do tipo console. Mas as informações coletadas mostraram uma outra realidade. Ou seja, as categorias dos não eletrônicos foram as mais citadas, o que podem indicar pelo menos duas coisas. 1. Que muitas famílias têm se esforçado em diversificar os tipos de jogos e brincadeiras ofertados. 2. Nem toda família pode ou quer disponibilizar seu celular para as crianças brincarem. Na terceira questão, foi perguntado se os adultos participam das brincadeiras. Foi obtido como resposta que 2 não participavam, 4 geralmente participavam e 2 às vezes participavam. Esses dados podem indicar que muitos adultos têm procurado dar mais atenção às suas crianças nesse período de pandemia, por meio da participação de jogos e brincadeiras com elas. Por fim, buscamos saber das famílias. De onde vêm as ideias para os jogos e brincadeiras? 3 adultos responderam que as ideias vêm de brincadeiras que as crianças já vivenciavam. 3 adultos responderam que usaram brincadeiras de quando eram crianças. Outros 3 disseram que pesquisaram ideias no Google. Também 3 responderam que pegaram ideias no YouTube. Apenas uma resposta apontou para a busca de ideias em redes sociais, como por exemplo, o Facebook. E apenas uma resposta indicou que os adultos não procuraram ideias para as brincadeiras. Pelo que podemos obter das informações coletadas, dois caminhos se destacam. Na primeira, os pais buscam jogos e brincadeiras da vivência dos filhos e das deles próprios quando eram mais novos. E na segunda, os pais buscam ideias de jogos e brincadeiras em fontes de informação virtual, ou seja, da internet. Pensando em você, que também está à procura de ideias para brincar com seu filho em casa, a gente trouxe algumas sugestões. Se liga aí! Olá pessoal, me chamo André Sustantil, licenciatura em Educação Física pela UFPE. Eu trago aqui um jogo para diarizar nessa quarentena. Eu já conheci do jogo da velha. Tem que ter duas pessoas para poder jogar. Só que a diferença do jogo tradicional é que a gente vai utilizar uma garrafa para poder fazer a marcação. Como funciona? Você tem que jogar a garrafa. Você só pode marcar se a garrafa cair em pé. Enquanto ela não cair em pé, você não pode jogar. Vai cair em pé, eu jogo de novo. E assim vai. As duas pessoas têm que jogar ao mesmo tempo, tá? Não é jogar uma ou jogar outra. As duas vão jogando e quem conseguir deixar em pé vai marcando. É bem simples de fazer o tabuleiro. Eu mesmo fiz de papel ofício, marcador preto e caneta vermelha. Você pode variar. Pode ser feito com papelão também. Fica um pouco mais resistente, ok? Tomem cuidado nessa quarentena. Lavem sempre as mãos. Até a próxima! Fala galera, boa noite! A gente está aqui trazendo uma oportunidade para a gente estar se divertindo aí nessa quarentena. E a brincadeira é uma adaptação do Detetive, onde tem o Covid-19, o médico e as pessoas. A gente vai fazer um sorteio. O intuito é, o Covid-19 tem que um piscar de olho, eliminar as pessoas do jogo e o médico tem que descobrir quem é o Covid-19, ok? Caso o Covid-19 consiga eliminar todas as pessoas sem o médico perceber, o médico paga uma prenda. E caso o médico descubra que é o Covid-19, o Covid paga uma prenda. Vamos fazer uma rodada? Vamos fazer uma rodada. Paga uma prenda. Paga uma prenda. Vem, Luna! Vem, Lula! Abraça, Lula! Vem, Lica! Vai falar e se chama ela mesmo! Chama, Lula! Um abraço, Lula! Vem, Lica! Mostra ela! Valeu! Oi, pessoal! Então, para finalizar as nossas dicas de hoje, a gente traz para vocês também esse jogo que é fácil, tá bom? Se chama Jogo dos Pontinhos. Para brincar com ele, a gente vai precisar basicamente de uma folha de papel, pode ser um caderno, uma folha branco. Você pode utilizar também uma lousa branca com um pincel atômico, tá certo? Mas, para ficar mais fácil, vamos usar aqui papel e caneta, tá certo? Então, como vocês podem observar, eu trouxe aqui uma caneta azul e uma vermelha para simbolizar que, nesse exemplo aqui, a gente vai começar a entender a partir de dois jogadores, tá certo? Esse jogo, ele pode ser jogado por duas ou mais pessoas, tá? E aí, cada uma vai fazendo as suas marcações. Recomenda-se que, para ficar uma coisa fácil, cada um crie uma... Pegue, por exemplo, a primeira letra do seu nome para ir marcando a sua pontuação no espaço do jogo, tá bom? Para começar de uma maneira bem simples, vocês observam que aqui eu fiz vários pontinhos, tá? Uma área de jogo de tamanho pequeno, mas conforme os jogadores queiram ter mais tempo e mais espaço de jogo, então a gente pode desenhar mais pontinhos aqui preenchendo um espaço maior na folha, tá certo? Então, o que acontece? O jogo começa da seguinte maneira. Depois de decidir a ordem dos jogadores, quem joga primeiro, segundo, terceiro, enfim... Então, o primeiro jogador, ele dá a partida. Então, vamos dizer que quem está começando aqui é o jogador A. Então, ele vai fazer uma marcação em linha reta de um ponto ao outro. Em seguida, o jogador B também vai fazer a marcação dele. E assim, cada um vai fazendo a sua marcação. Tá certo? E o jogo segue dessa maneira. Até que, se um dos jogadores deixar apenas um espaço em aberto, o jogador da rodada seguinte, ele pode ir lá, concluir o fechamento dessa casa e fazer a marcação com a letra que o representa. Como aqui a gente está usando jogador A e jogador B, então a marcação aqui será A e B. Tá bom? Então, ele fechou essa primeira casa e pode também fechar essa segunda casa. E aí, ele marcou dois pontos. Mas não para por aí. Depois de fazer a marcação da pontuação dele, ele faz a sua jogada e aí passa a vez para o jogador seguinte. Então, o jogo segue até que o processo se repete. Então, a gente vai observando aqui. Cada um vai fazendo a sua marcação, ganhando as suas casas. E aí, ao final do preenchimento da área de jogo, quem tiver mais casas, vence. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Assim, a gente encerra nossas dicas de hoje. E até a próxima. Muito bom, né? Gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Lembramos que aqui no canal, nós vamos continuar falando sobre vários temas da área de educação física. Esperamos que vocês tenham gostado. Por favor, não se esqueçam de dar o like e se inscrever aqui no canal. Além disso, deixem seu comentário, sugestões do que vocês gostariam de ver aqui no canal. Um forte abraço, até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coat Obrigado.